O que é que está indo para a mesa? É difícil de enluxar. Pode falar dela, pode pensar dela. Por causa da gravação, pode enxergar. Por causa da gravação, pode enxergar. Por causa da gravação, pode enxergar. Por causa da gravação. Por causa da gravação. Puxa calma. O que é para a mesa? A mesa já poupou. A mesa já poupou. Vamos lá. Vamos lá.